Afinal, o governo vai acabar com o seguro-desemprego e multa de 40% do FGTS? Olha, muitas pessoas têm me perguntado sobre isso daqui e eu quero de uma vez por todas te trazer essa informação de forma tranquila, de forma qualificada, sem te angustiar, sem criar dentro de você medo, angústia, raiva, temor. Não, fique tranquilo, você vai analisar essas informações e vai fazer o seu próprio juízo de valor. É essa a nossa intenção com esse vídeo aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Tá legal? Vamos lá direto ao que interessa. Deixa eu te pedir uma coisa, olha só, a gente vai trazendo alguns tópicos aqui e eu gostaria muito da sua opinião. Tá legal? Independentemente do que você acha ou não acha, é apenas a sua opinião e você tem total direito de externá-la. Tá legal? Vamos lá direto ao que te interessa. Olha só, essa é uma manchete de 19 de julho de 2019. Guardem as datas do portal G1 e está dizendo o seguinte, Bolsonaro, deixa eu botar um pouquinho aqui, pronto, tá bom assim, né? Bolsonaro estuda, deixa eu botar assim, pronto. Bolsonaro diz que governo estuda fim da multa de 40% do FGTS, em seguida afirma desconhecer o tema. Ele falou isso em 19 de julho de 2019. E aí, logo em seguida, olha, isso aqui, ó, tá aqui, tá aí, vocês estão vendo? Olha só, no dia 20 de julho, Bolsonaro afirma que não vai propor fim da multa de 40% do FGTS. Bolsonaro afirma que não vai propor fim da multa de 40% do FGTS. E aí, segue a dinâmica, por favor. E aí, olha só, portaria 1001 de 4 de setembro de 2019. Você viu que o portal G1 falou em 19 de julho que ele iria propor o fim da multa de 40% e ali também o fim do seguro-desemprego. E aí, no dia 20 de julho, ele fala que não vai propor o fim da multa de 40% nem o fim do seguro-desemprego. Só que isso foi 19, 20 de julho. E aí, no dia 4 de setembro do mesmo ano, se é julho, agosto, setembro. Dois meses depois, o que ele fez? É ele não, né, mas os seus subordinados, que é um secretário especial de Previdência e Trabalho. Ele fez o seguinte, a portaria 1001 fez o que, gente? Criou, criou, olha aqui, ó, Instituir Grupo de Altos Estudos do Trabalho, o GAET. Gente, esse grupo, e aí, antes de mais nada, eu quero te perguntar o seguinte, a gente fez lá, publicou essa informação lá na comunidade, e aí eu queria saber qual é a sua opinião. Muitos dizem o seguinte, olha só, Giovanni, eu acredito no que o presidente falou em julho, mesmo que em setembro ele tenha permitido que essa portaria, criando esse grupo de trabalho, tenha sido criada. Outros dizem o seguinte, Giovanni, eu não acredito mais no que o presidente fala. Eu não acredito. Ele fala uma coisa, age de outra, age de outra, faz uma coisa. Então, qual é a sua opinião? Você acredita na palavra do seu presidente? Sim ou não? E aí, pode ficar à vontade, dentro do máximo de respeito que você puder, trazer a esse debate. Tá legal? Eu trouxe a dinâmica aqui para vocês. No dia 19 de julho, a mídia, a imprensa, falou que ele ia acabar com a multa de 40% e fim de seguro-desemprego. No dia 20, ele foi lá na Agência Brasil, que é um portal de notícia do governo federal, e colocou o seguinte, eu não vou acabar com a multa de 40%. E aí, dois meses depois, ele permite que um grupo de trabalho, que esse grupo de trabalho que propôs, fez as suas propostas de alteração da Constituição e da legislação trabalhista, dizendo o seguinte, vamos acabar com a multa de 40% de rescisão sobre o FGTS e sobre o fim de seguro-desemprego. Foi esse grupo que propôs isso. E aí, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, depois de 2019, eles geraram um relatório em 2019, depois eles geraram um novo relatório em 2020. E é esse relatório de 2020 que todo mundo está falando e eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário desse vídeo para você dar uma lida. Tá legal? E aí, o que aconteceu em 2021? Não se falou mais nisso. Inclusive, em 2021, olha, 2019, o Gaete fez um relatório de propostas. Em 2021, o Gaete fez um relatório de proposta. Em 2021, não fez mais. Não há um relatório de propostas de alterações trabalhistas do Gaete, desse grupo especial de alterações de trabalho ali, propondo nada. Então, as manchetes que tem hoje são baseadas nesse relatório de 2020. 2021 não teve e 2022 muito menos. O que aconteceu? Era uma ideia do Ministério da Economia. E todos sabem, isso é público, que o Ministro da Economia, em 2021 e agora em 2022, perdeu muita força junto ao Presidente da República. E aí, esse grupo também perdeu um pouco de força. O que há externado do Presidente da República em 2022 é que, quando ele é questionado sobre essas alterações, sobre a extinção do 40% e o fim de seguro-desemprego, ele fala o seguinte, que aquilo ali são propostas de um grupo de estudo, do Ministério da Secretaria Especial de Trabalho e que aquilo ali são apenas propostas e que não tem força vinculante. A questão aí é verdade, realmente não tem força vinculante nenhuma, mas demonstra uma intenção do atual governo em trazer modificações. Só que temos, eu quero trazer aí uma questão técnica para vocês. A maioria dessas alterações, principalmente, vamos tratar das duas aqui, multa de 40% do fundo de garantia e fim de seguro-desemprego, só pode ser modificado por meio de alteração na Constituição. Ou seja, precisa de PEC, projeto de emenda à Constituição, alterar a Constituição. O processo de alteração da Constituição é muito difícil. Um terço, um terço de todo, da Câmara, do Senado, duas votações, pá, pá, pá. É muito difícil. É muito difícil. E aí, por ser muito difícil, é muito caro. Por quê? Porque para você ter voto no Congresso Nacional de Deputados e Senadores, você precisa atender alguns favores. é uma realidade. Todo mundo sabe disso. Ô, presidente, libera aquela emenda. Presidente, libera aquela verba lá para o meu município, pá, pá, pá. E, ano eleitoral, há um engessamento dessas situações. Então, o que existe hoje, estou sendo sincero, olha, acabei aqui, acabei aqui. O que existe hoje é apenas esse gaete, esse grupo lá, esse relatório, de 2020 não teve mais. O governo federal, na pessoa do presidente da República, não falou mais disso. E toda vez que ele é imperlido, né, ou questionado sobre isso, ele fala, olha, isso são apenas propostas e não há nenhum movimento do Palácio do Planalto para pedir isso ao Congresso Nacional. porque somente quem pode trazer essas alterações na legislação e na Constituição são os deputados e senadores. Ele não vai poder mudar isso na canetada. E ele, hoje, atualmente, em ano eleitoral, não conseguiria fazer essas mudanças. Isso é fato e é realidade. Eu não vou ficar aqui falando que o presidente Bolsonaro vai mudar, porque ele não vai mudar. e, em ano eleitoral, nenhum deputado e senador traria um projeto de lei tão, ou um projeto de emenda à Constituição, tão impopular que arriscaria a sua reeleição. E aí, tanto a reeleição dos parlamentares quanto a reeleição do próprio presidente. Eu gostaria aqui de encerrar colocando o seguinte, você acha que, caso o atual presidente seja reeleito, ele continuaria trazendo essas modificações na legislação trabalhista, reduzindo esses direitos trabalhistas, eu coloquei entre parênteses para você entender, reduziria esses direitos trabalhistas, porque muitos entendem que isso não seria direitos e deveria acabar, e eu respeito sua opinião, e, no caso do ex-presidente Lula ganhar, você acha que, além de não avançar essas propostas, outros direitos trabalhistas que foram tirados voltariam, qual é a sua opinião sobre isso também? Muito obrigado pela sua companhia até agora, um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho